Esse é mais um episódio de nada virado Hoje, eu literalmente não tô nem um pouco feliz Eu esperei a semana inteira pra um cara chegar aqui Estalar meu rocôs de DVD pra me jogar alguma coisa E ele me chega e me diz Não, tá faltando um driver, vai ter que ir pra matar de novo Que vontade de matar o cara E depois se atirar lá no lixão Que useia Continuando Ele vai fazer uma luta Tradicional Já que não tem nada pra fazer Vamos lá Abre a janela Abre a janela Um... Dois... Ah, depois eu também vou querer fazer uma luta Ah, eu também gosto de fazer vídeo Eu também quero treinar um pouquinho Ah, tu é podre Choquezinho Tô bem loucão Um... Dois... Um... Dois... Tá chupendo Ah... Cri... Ah... 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 Quando dá... Quando dá o máximo que eu quero eu te digo Ah, boa Já deu três minutos É melhor te aproveitar, deu tempo Um... Ah... Eu já disse isso Eu já tô começando a virar mãozinha de jacaré Veja... Eu vou contar Ah... Hum... 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 O que foi isso? Hum... 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 Vai posar aí hoje Não sei Posa aí Só que nós não vamos ficar fazendo aquelas porcaria de novo Só se eu quiser Um, dois e... Dois e meio Não, dois e meio Olha o jeito que eu tô filmando Mas é porque eu filmo bem, né? Eu filmo bem Um, dois Só não tá Onde é o teu filtro? Peraí Ai, o que foi isso? Não, não fiche, por que eu me errei Olha Vamos ver o flip Não corre Ai, o que foi isso? Deixa eu mudar mais de fudinho Deixa ali Agora que eu vou tá fudido Poxa, aí QUÊ? Tu não pegou na minha casa Como é um lab drop? Ah, tu não vai pegar nessa distância Já deu 6 minutos Tá pra honrar algo imprevisível, né? O que você tá fazendo vai te matar Ai, com medo e... Então, deixa Tenta vir aqui Tenta pôr só um... Coisa daí mesmo Ah! Merda Quer uma capa? Não quer Não tá Eu também vou querer fazer uma lata Uma lata Uma lata? É uma lata Agora eu já pinto Um... Um... Dois... Que mais? Olha o que eu vou fazer Vai fazer Não esquece que tu é pulador Deu 7 minutos Agora eu vou terminar o vídeo, gente Tchau Tchau Acho que vou ficar uma semana mais ou menos sem postar Como se isso fosse muito difícil mesmo Tchau Tchau